Olá, eu sou Cristina Haas e esse é o Megafone do DCE. Hoje, no nosso primeiro programa, nós vamos conversar com o Matheus Luan, que é membro da atual gestão do DCE, para a gente saber um pouquinho mais sobre a entidade que representa os estudantes da UFSM. Então, Matheus, para quem não conhece o DCE, o que é o DCE? Para que ele serve? Então, o Diretório Central dos Estudantes, né, Cris, ela é a entidade que representa os estudantes, mas, para além disso, ela também organiza os estudantes, né, então, aglutina os estudantes pelas pautas do movimento estudantil. Então, é função de quem está na gestão do DCE e quem está próximo do DCE de sempre estar se questionando sobre quais são os rumos do movimento estudantil, né, quais são as nossas pautas, para quem elas servem, para que elas servem, porque é através delas que nós vamos conquistar os nossos avanços, né, então, é sempre muito importante que a gente esteja debatendo, esteja discutindo, né, e esteja nos organizando, enquanto estudantes, através da nossa entidade, que é o DCE, né, em torno das nossas pautas, né, então, tem aí várias pautas históricas, como, por exemplo, a tarifa de ônibus, né, a questão de mais verbas para a educação, mais aulas práticas, então, quais são as pautas do movimento estudantil e para quem elas servem, né, então, acho que essa é uma das características do DCE e de quem vai estar aí pensando o DCE daqui para frente, né. E, Matheus, como que foi a formação da chapa pelas nossas mãos, que foi a chapa vencedora das eleições do diretório este ano? Pois é, o DCE, então, enquanto entidade política, né, representativa dos estudantes, ele tem o processo de eleição, né, que acontece de tempo em tempo e aí é aberto, então, a comissão eleitoral, como todo o processo de eleição e são inscritas as chapas interessadas em pautar aí um projeto de universidade, um projeto de sociedade, através do Diretório Central dos Estudantes, né. E a chapa pelas nossas mãos, ela nasceu dos mais variados centros de ensino da UFSM, né, a gente fez formações tanto no CT, no CCSH, no CETISME, enfim, no CCS, no CCR e também aqui fora da UFSM de Santa Maria, né, nós na época tínhamos o CESNORS, né, que agora está lá em Frederico Westphalen, mas também estava em Palmeiras das Missões, que agora é campus, né, mas essas formações, elas se deram de maneira multicampo e isso foi revertido na nominata da nossa chapa, né, nós temos aí uma variedade muito grande de estudantes de diferentes cursos, né, de diferentes centros da UFSM, né, nós fomos uma chapa multicampo, né, com estudantes que compunham a nossa chapa, que eram lá de Palmeiras das Missões, de Frederico Westphalen, que eram do ensino médio, do ensino técnico e também estudantes de graduação aqui da UFSM, né, então, nós estudantes da comunicação, estudantes de serviço social, da agronomia, da engenharia florestal, da engenharia ambiental e sanitária, enfim, dos mais variáveis cursos e isso também reflete um pouco das nossas pautas, né, quais são as nossas pautas enquanto estudantes de comunicação, enquanto estudantes das ciências agrárias, das ciências exatas, das ciências naturais, assim, isso foi se revertendo também na nossa campanha, né, então, à medida que a gente fazia as formações de chapa, a gente também ia construindo as nossas pautas de acordo com as pautas que vinham dos estudantes, né, essa variedade de estudantes que compuseram a chapa pelas nossas mãos, que foi vitoriosa nas eleições do DCE. E como foi a atuação do DCE ao longo de 2015? Pois é, o DCE, assim, ele teve um papel bem desafiador agora nessa nova gestão de 2015 pelas nossas mãos, porque assim que a gente tomou posse, né, foi deflagrada a greve dos técnicos administrativos, né, e tinha todo aquele debate entre os professores de aderir ou não à greve, né, que acabou pela opção de não aderir, né, mas mesmo assim de apoio à greve dos técnicos, né, e de mobilização dos estudantes nas pautas dos estudantes nesse período, né, de cortes de verbo para a educação, de luta contra retrocessos, né. Então o DCE esteve aí fazendo plenárias de estudantes nos centros, e alguns centros surtiram debates bastante ricos, assim, bem legais que aconteciam nos centros, e foi uma coisa bem bacana, sabe, também nós fizemos duas assembleias de estudantes durante o período de greve dos técnicos, para estar mobilizando os estudantes, para estar colocando as nossas pautas também no apoio à greve dos técnicos, né, que também tinham aí a questão de mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para assistência estudantil, né, mais restaurante universitário, moradia estudantil, e é uma coisa que também casava com aquilo que nós temos como projeto de universidade, né. Além disso, agora mais recentemente, o DCE, ele somou a caravana da União Nacional dos Estudantes, a Brasília, né, que pautava que os ricos paguem pela crise, né, que nós não vamos aceitar nenhum centavo a menos para a educação, nenhum retrocesso, nenhum direito a menos, né, que a gente tenha essa certeza de que essa crise que o Brasil está vivendo não é nossa, não foi criada pelos estudantes, não foi criada pela classe trabalhadora, então são os ricos que criaram essa crise, eles que devem pagar por ela, né. A gente foi pautando aqui da delegação de Santa Maria, se somando à delegação de vários outros locais do Brasil, né, a taxação das grandes fortunas, das grandes heranças, a auditoria da dívida pública, a taxação dos lucros e dividendos dos grandes empresários, né, e pautando mais dinheiro para a educação, pautando a democracia, né, e também pautando a Petrobras, né, porque o petróleo é nosso, o dinheiro do pré-sal, dos royalties, do fundo social do pré-sal, eles devem ser destinados à educação, disso a gente não vai abrir mão, e foi muito nesse sentido que também a gente se somou à caravana da União Nacional dos Estudantes, né. E o que vem por aí agora, nesse final de semestre, nesse final de ano do DCE? Pois é, eu acho que, para além dos nossos eventos que a gente vem organizando, já com a Universidade Fora do Armário, que vem aí em novembro, as nossas expressões que também vêm aí para o final do mês de novembro, eu acho que a gente tem que continuar na luta, né, contra os cortes na educação, a gente tem que continuar aí, fazendo ecoar a nossa voz através do Diretório Central dos Estudantes, de que nós não vamos aceitar nenhum centavo a menos, não vamos aceitar nenhum retrocesso, né, que agora, depois dessa época de expansão das universidades, né, que a gente conseguiu a conquista dos 50% de cotas, o acesso pelo SISU, a gente precisa agora de mais dinheiro para assistência estudantil, mais dinheiro para educação, a gente precisa, para além disso, democratizar as instâncias da universidade. E uma coisa bacana que aconteceu agora também, que passou, né, foi aprovada pelo Conselho Superior aqui da universidade, foi a Estatuinte Paritária, né, então o processo de Estatuinte que vai estar discutindo todas as bases da UFSM, né, seja no modelo de ensino, no modelo de extensão, uso de laboratórios, assistência estudantil, forma de avaliação, tudo isso vai estar sendo rediscutido, né, e esse processo de discussão a gente conquistou com a paridade, né, ou seja, os estudantes vão ter o mesmo poder de voto, o mesmo poder de fala que os professores e os técnicos administrativos, além disso também vai ter participação da comunidade de Santa Maria nesse processo de decisão, isso com certeza é uma grande conquista que a gente tem, mas também é um grande desafio para o próximo período, né, que a gente tem que conseguir incidir dentro desse processo de maneira positiva, né, a gente conseguiu a paridade e agora através dela a gente tem que colocar a nossa política, colocar as nossas intenções dentro do processo da Estatuinte, enquanto estudantes, enquanto DCR, né, Então eu acho que a gente tem muita luta aí pela frente, né, contra os cortes na educação, contra o ajuste fiscal, né, que está tirando direitos dos trabalhadores, está cortando verba da educação, né, a gente tem que ter muita resistência a essas medidas do governo federal e também a nível estadual aqui, né, com o governo do estado que vem desmontando o setor público, né, prestando nosso apoio ao serviço público aqui do estado e também se somando na luta pela educação a nível nacional, né, que eu acho que o DCR tem que cumprir um papel muito fundamental dentro da luta pela educação a nível nacional, né, junto dos outros DCRs, junto da União Estadual dos Estudantes e IFRE aqui no estado, junto da União Nacional dos Estudantes, né, por educação pública, gratuita e de qualidade, que é o que a gente sempre vem pautando nos nossos atos, nas nossas mobilizações, nas nossas atividades. Eu acho que é muito importante que os estudantes participem disso, né, se engajem junto da gente nas nossas pautas, porque com certeza é uma coisa que vai para além dos nossos interesses individuais e com certeza é em prol do interesse coletivo da classe estudantil, né. Então, deixar o convite para a galera participar das ações do DCR, né, ficar por dentro das nossas atividades, que vem aí também a Universidade Fora do Armário, nossas expressões, o encontro de negros e negras estudantes, que vai acontecer na Semana da Consciência Negra em novembro também. Então, a gente está preparando várias coisas bacanas do DCE, né, para esse semestre, para o próximo semestre também, né, e para além disso tem muita luta aí para a gente fazer, né, e eu acho que vai ser muito legal, né, mas também vai ser muito desafiador, assim, para todo mundo, mas com certeza eu acho que a gente assumiu esse desafio já sabendo do grau de dificuldade, mas a gente também sabe o poder que os estudantes organizados têm, né, e é através disso que a gente vai conquistar as nossas faltas. Muito obrigada, Matheus. Esse foi o Megafone do DCR de hoje, e a gente convida você e estudantes para acompanhar os nossos próximos programas, e também curtir a nossa página no Facebook, para sempre se manter informado a respeito do diretório social do que estiver. Um abração e até a próxima.